Minhas que vão sair na temporada de julho de 2024, quero comentar o anime de Ewa para o Tudo. O reino de Klaes está em crise. Uma tentativa de assassinato contra a princesa Linenberg sacudiu o reino. E os países vizinhos estão prontos para atacar. A guerra está prestes a moldar o continente por séculos. Mas Nor não sabe de nada disso. Ele acabou de chegar à capital após uma década de treinamento isolado nas montanhas. Determinado a realizar seu sonho de infância e se tornar um aventureiro. O problema? Suas habilidades são aparentemente inúteis. Claro, ele pode aparar milhares de espadas em um instante. Mas todos sabem que é preciso muito mais para se tornar um aventureiro de verdade. A jornada de Nor será longa e difícil. Mas se tem uma coisa que ele não teme, é trabalho duro. Prepare-se para uma aventura épica no reino de Klaes. Eu recomendo esse anime. E aí, o que você achou? Deixe aí nos comentários.